10 horas e 53 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Fica ligado com você que o programa agora está cheio de coisa boa, inclusive nossa querida Geane apareceu hoje para trazer premiação no nosso agora premiado, está ali se ajeitando linda com o Heine, daqui a pouquinho ela vai entrar aqui trazendo muito tempo para você. Fica ligado, o programa da comunidade desta terça-feira está começando e está começando com tudo, Geese, olha lá Geane, olha lá Geane está ajeitando, pega fechadinho por causa do estúdio que não pode aparecer. Azul, Geese, aperta o dedo na vinheta aí, coloca aí o dedo na vinheta porque o agora dessa terça-feira já está no ar e está no ar com tudo, roda a vinheta. Ontem à noite um jovem identificado como Diego Leandro Silva, de 27 anos, foi assassinado a tiros em frente da casa dele, na zona centro-oeste da capital. Segundo a polícia e de acordo com as primeiras informações levantadas no local, essa morte pode ser mais um caso de envolvimento com o tráfico de drogas. Quem conta tudo para a gente em detalhes, Valdir Adriano. No necrotério do hospital, a dor de familiares de um jovem de apenas 27 anos, assassinado com três tiros na cabeça. Na casa onde o rapaz morava, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, a mancha de sangue marcava o local exato do crime. Diego Leandro Silva e Silva foi surpreendido pelos atiradores da noite desta segunda-feira. De acordo com as testemunhas, a vítima estava sentada em uma cadeira na frente de casa quando os criminosos chegaram em um veículo não identificado. Dois ocupantes chegaram próximo onde estava o jovem e atiraram várias vezes contra ele, que ainda foi levado para o serviço de pronto atendimento do Alvorada, onde não resistiu aos ferimentos. A vítima tinha passagem na justiça por tráfico de drogas, mas já havia cumprido a pena conforme familiares. Ele teria sido executado em um acerto de contas, segundo a polícia. A Delegacia de Homicídios investiga a autoria do crime. Vota essa imagem para mim, Gesiel. Dá um rec aí, ou play, ou sei lá o que é que tu faz aí. Dá um rec, devolve essa imagem para mim e coloca no ar de novo. Sabe por que eu estou pedindo essa imagem? Você vê a família? Família como sofre? Família fica desesperada. Família chora, se desespera, se descabela. Olha lá. Olha a família. Olha a família. Olha a família louca, desesperada. Olha isso. Segura aí. Segura. Segura essa imagem. Sabe por que eu estou puxando essa imagem aqui? Não é para fazer sensacionalismo, não. Pode voltar para mim. Não é para fazer sensacionalismo, não. É para ver se quem está envolvido com drogas em casa, quem é usuário, quem está lá indo para a boca de fumo, mesmo a mãe chorando em casa, desesperada, pedindo para a pessoa não ir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Procure um ponto de reunião dos anônimos, dos ícronos que se envolvem. Eu até esqueci o nome dos narcóticos anônimos. Procure um ponto de reunião dos narcóticos anônimos. Você não pode ficar nessa vida. Eu estou falando para quem é usuário. Eu não estou falando para quem é traficante, não. Porque quem é traficante tem que ter só um fim. Quem é traficante, quem escolheu traficar drogas tem que ter um fim só. Prisão perpétua. Aí quem está em casa diz, mas Marcia, não inventa a história porque não existe prisão perpétua no Brasil. Ainda não. Ainda não existe. Ainda não existe. Mas eu tenho confiança que o nosso sistema prisional vai evoluir, porque isso é evolução. Ah, como assim evolução? Quanto mais crime se tem num país, mais evoluído ele é. Quanto mais rigorosa for a pena, menos vontade de cometer o crime, o criminoso vai ter. É importante dizer isso para você. Se a gente tivesse prisão perpétua aqui no nosso Brasil, muitos criminosos que matam as pessoas e depois saem se vangloriando, dizendo, para ele acabou, para mim, daqui a pouco eu estou solto, ia acabar muitas frases como essas. E aí os criminosos que estão matando, que estão traficando, que estão cometendo crimes hediondos, como o feminicídio, como o terrorismo, como todos esses crimes que a gente vê por aí, iriam pensar duas vezes antes de cometer esses crimes. É óbvio que a gente também precisa de políticas públicas sociais para tratar o adolescente, para o adolescente sair da criminalidade. Mas quem já está na criminalidade, quem está estragado, tem que sair, ser retirado da sociedade. Ele tem que ser retirado da sociedade para acabar com esse burburinho que ele causa aqui, esse desespero, essa dor que ele causa. Fica preso a vida inteira. E quando chegar na cadeia, vai trabalhar para poder pagar o prato de comida dele. Porque se eu não vier trabalhar todo dia aqui na TV, eu não recebo o meu salário no fim do mês. Quem vai pagar minha conta? Quem vai pagar minha conta? Quem vai pagar minhas contas? Se Ivan Nascimento não for, ele não trabalhar todos os dias, quem que vai pagar as contas de Marina, que é a criança dele, que ele tem em casa? E por que que o preso, eu tenho que pagar a conta do preso? Eu tenho que pagar o prato de comida dele? O Estado tem que pagar o prato de comida dele? Não, ele tem que pagar o prato de comida dele, tem que trabalhar para poder comer, fazer serviço. Porque quem está no exército, que está lá trabalhando honestamente, vai de serviço. Acabou essa história. Tem que mudar o nosso sistema prisional. Ponto. Acabei. Dez horas e cinquenta e oito minutos, um corpo do sexo masculino foi encontrado por policiais na Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Quem traz os detalhes? Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. O corpo do sexo masculino, que ainda não foi identificado, foi encontrado por volta de meia-noite e vinte por policiais da 17ª SICOM. Ainda não se sabe dizer ao certo qual o veículo que deixou este homem aqui na Avenida do futuro. A suspeita é de que ele possa ter sido morto em outro local e apenas trazido aqui para ser deixado. Vale ressaltar também, Márcia, que no corpo do homem, a perícia acabou encontrando três vestígios de bala nas regiões da costa e também da nuca. Posso se tratar também de um local pouco movimentado durante a madrugada, Márcia? Nenhum dos vizinhos soube identificar as pessoas que largaram este corpo aqui no local. A suspeita é que seja um crime de acerto de contas. Eu volto com você. Essa é a suspeita nossa aqui também, Luiz Rodrigues, e a gente nem é da perícia, nem investigador de polícia, nem nada disso. É o costume, é o hábito da gente ver essas notícias todos os dias. Não acaba por aí não, tem mais notícias de polícia aqui no nosso Agora, são 11 horas e ponto. Um casal foi preso, suspeito de participar da morte de um homem, em março do ano passado. O crime foi lá no Coroados ou na Leste de Manaus. Na delegacia, os dois chegaram a se beijar. Acreditem, a vítima caiu em uma emboscada, segundo informações policiais. Roda pra mim. Ítalo Amaral Pinho, de 34 anos, e Silvane Ribeiro da Silva, de 26, foram presos por uma equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ítalo foi localizado na estrada de Balbina, em Presidente Figueiredo. Já a Silvane, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. O casal é suspeito de participar da morte de Wallace e Souza Batista, no dia 23 de março do ano passado, em uma área de mata no bairro Coroado. Um segundo casal, identificado como Daniel Mariano da Silva e Jéssica Nakiri Azevedo, que também teve participação no crime, foi preso logo depois do crime. Segundo informações da polícia, os dois maridos, junto com as duas mulheres, teriam armado uma emboscada para a vítima, que tinha um relacionamento amoroso com Jéssica e Silvane. Mas, segundo os suspeitos, a intenção não era para matar, e sim para dar uma surra. O casal que foi apresentado hoje se encerra o caso. A delegacia já havia apresentado o outro casal envolvido no homicídio. se descobriu com as investigações que foi um crime passional. Tanto os suspeitos quanto a vítima frequentavam uma igreja no Coroado. Durante a apresentação, o casal chegou a se beijar e ainda usar gírias na tentativa de justificar o crime. Ítalo e Jéssica foram indiciados por homicídio qualificado e encaminhados para presídios da capital. Eu nunca tive caso com ele. Amém. É para falar agora? Ou é para pedir para a Géssica puxar de novo essa imagem para cá? É disso? Puxar de novo, Tony? É para puxar a imagem? É para puxar a imagem, Chicão? Câmera robô é para puxar a imagem? Sim, também. É disso que eu estou falando? Você acha que eles estão arrependidos? Você acha que esses criminosos que você está vendo nas imagens aí estão arrependidos do que eles fizeram? Não! Se eles forem liberados, eles vão ficar o resto da vida sem cometer nenhum outro crime? Não! Sabe por quê? Porque eles não estão nem chateados porque foram presos. Não estão sentindo nada e ainda fazem chacota. Chacota com a imprensa e fazem chacota com a polícia. E chacota com o poder judiciário. Está aí o morto. Está aí o morto. Acabou para o morto. Acabou. E os quatro, olha aí, presos, apresentados para a imprensa e fazendo brincadeira na frente das câmeras. Ainda deram um beijinho, selinho, na frente da câmera. Pega a imagem aí, vou providenciar essa imagem. Olha aí, olha aí, olha isso. O que é isso? Eles estão no cinema. Eles estão passeando no cinema. Não é isso? Eles estão passeando. Aí quando for o dia da audiência do tribunal do júri, que o juiz estiver lá presidindo o tribunal do júri e os júri... E os dois se... Olha isso. Beijinho, selinho. Beijinho, selinho. Aí quando for no dia da audiência do tribunal do júri, crime doloso contra a vida. Eles vão para o tribunal do júri. Doutora Mirza Telma deve presidir aí a audiência deles. Vão chorar lá para convencer os jurados de que eles estão arrependidos. E aí a promotoria, que é quem acusa, vai puxar essa imagem aqui para mostrar numa foto bem grande, assim, ó, para os jurados. Não sei se tem câmera lá, não sei se tem vídeo lá no tribunal do júri. Nunca mais entendo lá no tribunal do júri. Vai mostrar assim. Gesiel, prepara o dedo. Lá está a promotoria com uma foto dos dois se beijando. Essa foto. Para o júri. Corpo de jurados, assim. Vai fazer assim. Corta para cá. Vai fazer assim. Para poder mostrar para os jurados que eles não sentiram nada ao matar a pessoa. Para dizer para os jurados que são as pessoas ressuscitadas pela condenação desses quatro. Que diz assim. Não tem nenhum fragmento de arrependimento. Não tem nada de tristeza por ter matado uma pessoa. E aí os jurados vão lá, vão dizer se sim ou se não culpado. E o juiz vai lá fazer a contagem da pena para poder botar eles presos pelo máximo de tempo previsto em lei. Porque infelizmente não tem prisão perpétua ainda. 11 e 4. Depois de sobreviver a duas tentativas de homicídio por parte de rivais do tráfego, um homem foi preso quando planejava um novo ataque aos inimigos. Com ele a polícia encontrou um arsenal e munições. O caso foi parar lá na zona oeste da capital e que encontra os detalhes é Valdir Adriano. Este homem de 33 anos escapou da morte no passado. Anderson Barbosa Felipe carrega no corpo marcas da violência que sofreu alguns meses por parte de uma facção rival. Ele foi preso na noite desta segunda-feira no Nova Esperança, zona oeste de Manaus. E nós designamos uma equipe para ir até o local e verificar a situação. Porque a denúncia relatava que o indivíduo, há quatro meses atrás, havia sofrido um ataque de uma facção rival. E que agora estaria se preparando para revidar esse ataque. Nós levantamos que ele tem passagens por tráfico, que já é velho no crime. Segundo a polícia, por duas vezes, rivais do tráfico tentaram matar o suspeito, que sobreviveu. A prisão de Anderson acontece justamente no período em que ele tentava se armar para vingar os ataques. Na casa do suspeito, a polícia encontrou estes dois revólveres calibre .38, munições, um pente de pistola e porções de cocaína. Anderson foi apresentado nesta delegacia, também na zona oeste. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas. Além deste crime, ele também responderá por porte ilegal de arma de fogo. Olha o que a polícia disse, vocês ouviram aí? Cliente antigo da polícia. Ó, ó o tempo que ele já passou pela polícia. Cliente antigo da... O que é isso aqui, Gisela? O que é isso aqui, meu filho? Cliente antigo da polícia já, ó. A gente tá ao vivo, hein? A gente tá ao vivo. Quero dizer que a gente tá ao vivo. Já passou, foi muito lá na polícia. Já passou muito lá na polícia. E aí agora vai ser preso e eu espero que ele não seja solto tão cedo. Porque esses aí são os traficantes que tocam o terror na nossa sociedade. É pra esses aí que a pena de prisão perpétua devia existir. 11.6. Um homem está praticando furtos nos barcos aqui de Manaus. Você vai ver a imagem agora, ele se passa por funcionário. E algumas vezes ele se passa inclusive por carregador. Mas, na verdade, ele é um criminoso. A última vítima desse homem... Já já você vai ver a imagem aí. Gisela tá buscando lá a imagem pra poder mostrar pra você. Olha aí, ó. A última vítima desse homem foi uma mulher que teve uma mochila roubada por ele. Além de carteira com cartão de crédito e com uma pequena quantia em dinheiro. Todos os objetos da mulher foram levados. Fique atento. Se você tá vendo esse homem, se reconhece esse cidadão, ele não é trabalhador, ele não é carregador, ele não é passageiro. Ele é uma pessoa que está cometendo crimes ali na área portuária. Então, por favor, denunciem esse homem pelo 181. Por que 181, Marcia? Porque você não tem trabalho nenhum pra se identificar. Você liga, diz onde é que ele está, a polícia vai lá e acaba com essa festa que ele acha que ele tá fazendo na área portuária. Então, você que tá vendo aí, ó, pessoal que vai viajar de barco, que tá vacilando ali com as coisas, com as sacolas, que tá de mochila, né, não tá muito atento ao que tá acontecendo atrás, tá com uma reca de menino lá e todo mundo tirando a atenção, essas pessoas são as principais vítimas desse homem. Então, fiquem atentos, cuida dos seus pertences e fiquem de olho nesse indivíduo, que esse indivíduo não é trabalhador. Aí ele vai lá, põe uma camisa bonita, põe um crachá, aí se faz passar pro trabalhador, não é trabalhador coisa nenhuma, não. Tá ganhando a vida com desonestidade. 181 é o telefone pra você ligar pra polícia e identificar e dizer a localização desse indivíduo. Olha só, gente, o carro modelo Corsa Windy, do ano de 98, placas JWP6813, foi roubado no Canaranas, zona norte de Manaus. Você tá vendo a imagem do carro aí? Foi ali próximo à empresa de transporte Eucatur. Segundo a proprietária do veículo, que é cobradora de ônibus, ela deixou o veículo na frente da empresa, foi trabalhar e quando voltou o carro não estava mais no local que ela havia deixado. Você tá vendo o carro aí, Corsa Windy, né? É um carro, infelizmente, fácil, inclusive, de arrombar também. Caso você reconheça, ligue pra esse telefone 99104-5002, 99104-5065 e fale com a dona Ivone. Eu tive um carro desse, lá em 95, 96, ele foi roubado muito fácil. Simplesmente abriram ali no canto com o pé de cabra, no canto do vidro ali, na porta, enfiaram o ferro, levantaram o pino, que ele não tem alarme, não tem nada, abriram, levaram o toca-fitas, porque na época ainda era toca-fitas. Não, toca-CD? Não, não tinha mais... CD? Não, era toca-CD, não era mais toca-fita, não. Para com isso, mas eu ainda sou da época que ficava o dia todo na frente do rádio, esperando a minha música preferida tocar pra gravar. Sou dessa época. 11 horas e 9 minutos com Alckmin. Tive Alckmin. Olha, eu tô ouvindo o pessoal lá desesperada. Eu tô ouvindo o pessoal lá desesperado. O outro tá dizendo que eu tô grávida. Não tô grávida, gente. É o volume da calça. Não é calça. Aí, mente. É o volume da calça, gente, ó. Quem tá aí reclamando, quem tá ligando reclamando, ó. É o volume da calça, gente. Para com isso, ó. Não é bucho, não. Não é gerada a barriga. É importante vir aqui. Vou falar aqui pra Tony que é o mais... Tony! A barriga não é zerada, mas também não tá desse jeito, né? Por favor. 11 horas e 10 minutos. O Tony hoje tá falante, né, gente? O Tony tá conversando com essa... Obrigada, Tony, pela participação desse dia de hoje. Tony tá conversando tanto. Tony saiu do celular e tá conversando hoje, né? Foi o Ivan que falou. Tá apontando lá. Gesiel. Olha, o Ivan... Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Ivan tem esse coco dele aqui, assim, curtiu, pequenininho. Mas o Ivan... O Ivan, ele tem olho. Aqui. Corta pra cá, pra um, Gesiel. Aqui, ó. Olha, o Ivan... Vai agora, vai. Vai agora, vai. O Ivan, ele tem dois olhos aqui. Tem um olho aqui em cima e tem mais dois aqui atrás. Ahn? E de vez em quando daqui de trás, passa aqui pra lateral, ó. Ahn? Se tu olhar bem, tu vai ver que tem um olhinho ali, ó. É um olhinho. Tá vendo ali? E um sorriso também na nuca, né? Parece um sorriso. Eu amo ele. 11 e 10. Eu amo ele assim mesmo. Tu amo ele, né? Tu e a moela. Olha o close que ele tá dando no sorriso do Ivan. Olha o close. Deixa pra lá. 11 e 11. Ele já tá chateado comigo. Já tá brigando comigo aqui. Vamos trazer mais notícias de polícia pra você que tem doutorado. Fica ligado. 24 funcionários de uma loja de doces, lá na Duque de Caxias, no centro da cidade, foram feitos reféns durante um assalto. Foi na manhã de hoje. Um assaltante levou notebook, celular e joias dos funcionários. Quem conta pra gente? Luiz Rodrigues. Era por volta de 7h50 da manhã, quando o assaltante chegou aqui no local. Em uma moto, ele estaciona exatamente aqui, em frente a um carro Siena. As câmeras de segurança pegaram todas as imagens, desde o momento em que ele entrou até o momento em que ele saiu. Quando ele chega em frente à empresa, ele aborda o primeiro funcionário, que acaba levando uma coronhada e levando o criminoso até a linha de produção. Onde estavam 24 pessoas trabalhando. Chegando num local armado com uma arma de fogo calibre .38, ele começa a abordar as pessoas. Os funcionários são obrigados a ficarem no chão, porque senão estavam sendo ameaçados aí de tomar um tiro. Nesse exato momento, outros dois funcionários acabaram pulando um muro de aproximadamente 5 metros e acabaram se machucando e foram levados e estão sendo atendidos no hospital 28 de agosto. Depois de ameaçar os funcionários lá nos fundos da empresa, ele vem para a frente na sala da proprietária, onde estava ela e mais outras duas pessoas. Ele acaba pedindo dinheiro, pois a informação que ele tinha era de que o pagamento sairia hoje. Informação essa que foi negada pela proprietária. No momento em que ele está muito agressivo, ele acaba levando computadores, celulares e também joias dos funcionários. Ele acabou também aí dizendo que não sairia daqui se ele não tivesse uma quantia boa. Foi quando a proprietária acabou se desesperando, pois ele apontou a arma para o seu filho, o assaltante, e estava a todo momento com este capacete na cabeça que você está vendo. E de uma forma agressiva, acabou deixando aqui este dia de trabalho, que acabou virando um pesadelo. Os policiais chegaram por volta das 9 horas da manhã para atenderem a ocorrência. Agora, eles tentam aí divulgar essas imagens para que pessoas possam identificar e ajudar a prender este criminoso, que acabou fugindo na mesma motocicleta que ele entrou aqui no local. Quantia em dinheiro não foi levada, mas pertences e aparelhos celulares e eletrônicos também foram levados. Agora é com a polícia. Eu volto com você, Márcia. É muita droga na cabeça desse cidadão. Droga na cabeça do indivíduo. Olha só que cara de pau. Ele chega com a maior bolsalidade. Ele entra do jeito que... como se ele fosse um cliente. Como se ele não tivesse nada a temer e nem nada a dever. Entra por trás da doceria, já avisa todo mundo que está na cozinha, todo mundo já começa a ficar apavorado e vai até o escritório da doceria. Tinham passado a fita para ele que hoje seria dia de pagamento. Agora o cara está tão doente, tão louco, que ele não vê que 7h50 da manhã não tem banco aberto. E que se o dono da doceria tivesse o dinheiro no dia 14, tinha pagado todo mundo no dia 14. Aí ele não pensa que de repente ele pegou uma história e não refletiu porque está drogado. Isso é droga na cabeça do indivíduo desse. Quem que vai ter dinheiro para pagar funcionário às 7h52 da manhã? Olha a dona desesperada, gente. Olha a dona desesperada chorando, botando a mão no rosto. Olha isso, olha isso. Um cidadão desse tem mãe e pai? Tem mãe e pai? Porque se tivesse mãe e pai não fazia isso com ninguém, né? E a CPI imaginou o pai e a mãe numa situação como essa. Olha aí, chega lá na outra administradora, ela se afasta apavorada, coloca tudo lá em cima da mesa. Ele buscando fazer a renda do dia dele, essa renda desonesta que ele faz todos os dias, porque ele chegou e não pegou dinheiro. Como é que pode ser burro desse jeito? É um bandido burro, é um bandido idiota, que não pensa que 7h50 da manhã, 7h50 da manhã, não vai ter dinheiro para pagar funcionário. Se ele tivesse chegado no fim do dia com essa história, ainda dava para acreditar, porque olha, meio dia, vai lá buscar o dinheiro porque vai acabar o expediente. E eu quero pagar todo mundo hoje, 7h50 da manhã. Será que não reflete uma pessoa dessa que está errada? Uma pessoa que não tem discernimento de entender que essa fita está errada? E aí entra com o capacete no braço, com o revólver na mão e toca o terror num ambiente de trabalho. O pessoal chega para trabalhar para poder pagar as contas em casa. Honestamente, o bandido entra tocando o terror, porque isso é tocar o terror. Ele chegou a dar coronhada em um dos funcionários. Ele chegou a dar uma coronhada em um dos funcionários da doceria. Minha gente, o que é isso? Agora, sabe o que eu alerto aqui mais uma vez? A importância de se manter um monitoramento com um sistema de segurança integrado com uma empresa privada. Nós estamos falando de um empreendimento que foi assaltado. E quanto tempo esse ladrão ficou aí dentro? Quanto tempo esse indivíduo, que está roubando essas pessoas, ficou, permaneceu dentro da doceria? Quanto tempo? Se tivesse um monitoramento vinculado a um setor de segurança privado, esses monitoramentos, tinha alguém vendo a ação, rapidamente acionava a polícia e ele ia preso na hora. Ele ia preso na hora. Mas, infelizmente, tem câmera de segurança e não tem ninguém lá do outro lado da câmera garantindo a segurança daquele estabelecimento. É importante que a população veja isso, porque, infelizmente, o nosso sistema de segurança está precário. Nossa segurança pública está precária. A nossa segurança está precária. Não tem como. Se a gente não tem um serviço público a contento, o que a gente vai fazer? A gente vai garantir a nossa própria segurança. E é dessa forma que se garante a própria segurança, usando, obviamente, as imagens do circuito interno, como você está vendo aí, e são essas imagens que vão ajudar a identificar esse indivíduo, e, obviamente, tendo alguém do outro lado para ficar monitorando e garantindo a segurança das pessoas de bem. Porque, infelizmente, nesse dia aí, não tinha. Tinha as câmeras fazendo a vigília, mas não tinha ninguém do outro lado para poder chamar a polícia. Você está tendo um assalto, assalto em andamento, na doceria fulana, que a gente não vai dizer o nome, na doceria fulana, na Duque de Caxias. Corra a polícia. A polícia ia chegar e ia pegar o indivíduo lá dentro. Ele ficou tranquilo. Ele sabe que ele está numa situação que tem gente de família, gente bem. Ficou tranquilo. Circulou pela doceria. Rendeu todo mundo. Ficou de costa para o cidadão, porque sabe que o cidadão não anda armado. Foi para lá e aí roubou e causou o terror. Causou o terror. Mas o rosto dele está aí. As imagens que você acompanhou estão aí. Quem conhece esse homem sabe identificá-lo, pode identificá-lo e vai ligar para o 181, que é o telefone da polícia e é anônimo. Você não precisa se identificar. Você liga para lá, diz o paradeiro desse indivíduo que causou o terror nessa doceria, desespero da coitada da proprietária e diz o paradeiro dele. Vamos lá. Volta para mim aqui. 1118. Tenente acusado de matar dois policiais militares na madrugada do dia 5 de janeiro em Manaus, teve o pedido de habeas corpus negado durante sessão do Tribunal de Justiça no estado do Amazonas. Quem conta os detalhes é Juliano Couto. A desembargadora manteve a primeira decisão que determinou a prisão preventiva do policial militar Joselito Pessoa Anselmo. Ele responde pelo crime de homicídio. A relatora considerou ainda que a Defensoria Pública do Estado não trouxe aos autos prova que justificasse a liberdade do policial. A acessão aconteceu no prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A juíza alega ainda a necessidade de preservação da ordem pública. Joselito é acusado pela morte do cabo Graziano Monteiro Negreiros e do sargento Edisandro Santos Lousada. O caso aconteceu na madrugada do dia 5 de janeiro. Outros dois homens, um major e um civil, ficaram feridos durante a ocorrência. O policial chegou a afirmar que o carro em que todos estavam foi alvejado, mas a perícia constatou que os tiros foram disparados de dentro do veículo. Obrigada Juliano Couto. O que aconteceu aí? Esse processo está tramitando numa vara simples, porque o Juliano Couto falou do desembargador, né? Está tramitando lá numa vara de primeiro grau, a Defensoria Pública entrou para o pedido de abrir as corpos, o juiz negou. A partir dessa negativa, veio a Defensoria, recorre e vai para o Tribunal de Justiça, que igualmente negou. Qual é o caso dessa história aí? Todo mundo suspeita que esse tenente tem envolvimento com uma milícia dentro da corporação, dentro da polícia militar, envolvida com o tráfico de drogas. Porque teve uma outra ocorrência, que igualmente no interior do estado, policiais civis e promotoria e todo um corpo de pessoas, de autoridades, teve que se deslocar para o interior do estado, onde inclusive um delegado chegou a ser preso, envolvido supostamente com o tráfico de drogas. E parece que esse crime que você está acompanhando agora, as imagens aí, o carro inclusive, onde os dois policiais militares morreram, um deles está internado com provável paraplegia, ou seja, ele recebeu um tiro na nuca que atingiu as vértebras e provavelmente vai ficar paraplégico. E ainda um civil que estava dentro desse carro, um borracheiro. E todo mundo suspeita que a briga era por causa de venda de entorpecentes e distribuição da quantia que foi aferida a partir dessa venda. Supostamente, isso aí é uma série de casos que estão sendo levantados, uma série de fatos que estão sendo levantados e algumas informações que já foram divulgadas aí pela polícia. Então, quando o desembargador, a desembargadora, né, se eu não me engano o Juliano Couto falou desembargadora, nega o pedido, baseado na manutenção da ordem pública, é porque entende que a soltura do tenente pode ou atrapalhar as investigações ou coagir testemunhas, o que vai dificultar o levantamento de informações e a conclusão do inquérito policial. E, consequentemente, levar esse inquérito policial para dentro do tribunal do júri para fazer o processo criminal desse homem. Então, tudo isso está sendo investigado, a polícia civil está investigando para poder levar essas informações para todo mundo que está acompanhando aqui, tanto agora quanto todo mundo da cidade. A gente não pode ver os policiais militares que estão lá para poder proteger e defender a sociedade, brigarem entre si com suspeita aí de, infelizmente, coisa de droga, envolvimento de entorpecentes. A gente não pode aceitar isso. Mais do que nunca, o policial militar tem que defender a si mesmo, os óbvios, eu sempre disse isso. Claro que se o policial militar tiver que matar bandido, vai matar bandido. Ninguém, nem o policial militar, vai ter que morrer por causa de bandido. Eles têm que se defender e defender a sociedade, não se envolver numa confusão dessa, onde dois PMs morreram, um está paraplégico, o outro está preso, acusado de ter atirado de todo mundo porque surtou dentro do carro, e um civil envolvido nessa história toda. 11h22. Você se lembra do caso que nós trouxemos aqui no nosso programa da Comunidade em novembro de 2018, onde um personal trainer, identificado como Dário Guedes, acabou executado dentro do carro, em frente à academia onde ele trabalhava? A polícia divulgou essas imagens que você está acompanhando aí, ó. Esse aí é o provável suspeito. Ele fez várias voltas na frente da academia, tentando identificar o carro do Dário, e quando o carro chegou até a academia, a moto emparelha, ó, o momento que ele chega e atira contra o personal trainer. Está atirando. Atirou. Você está vendo ali, ó? Olha aí, ó. Está atirando, o pessoal começou a correr e ele arranca com a moto. 17h55 do dia 7 de novembro de 2018, esse homem é procurado. A polícia ainda não sabe a identificação dele. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho para você que está acompanhando. A gente está trazendo só as primeiras informações, porque a polícia, já trazendo essas imagens para a gente aqui, já ajuda, a população já ajuda a identificar esse indivíduo que matou o personal trainer, o Dário Guedes, no dia 7 de novembro de 2018. Daqui a pouco a gente conta mais detalhes dessa história, tá? São 11h23, vamos embora para a Maués, mandar beijo? Vamos mudar aqui o tom dessa conversa, né? Porque ninguém merece a gente ficar aqui falando o tempo todo de morte e morte, mas a gente precisa dar essas notícias para que todo mundo fique alerta. Daqui a pouco eu também vou trazer uma outra imagem de roubo de celular, que a gente não acredita ainda que a pessoa ainda está na frente de casa falando ao telefone. Daqui a pouco eu vou trazer. Mas agora eu quero mandar um beijo para a Maués. Todo mundo está ligado com a gente lá pelo Facebook. Alô, pessoal de Maués que está ligado com a gente pelo Facebook. Um beijo também para o pessoal lá do Morro da Liberdade. E um grande beijo para a dona Carminha do Zumbi 2, que assiste o programa o tempo todo. Quem está pedindo esse beijo é o Ryan, né? O Ryan está ligado aí. Muito obrigada a todo mundo que está ligado com a gente. Tanto aqui pela programação da TV em Tempo, ligado com a gente aqui, quanto todo mundo que está ligado com a gente também pelo Facebook. Traz as fotos para mim aqui do pessoal que está ligado com a gente, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook. E, gatinha, olha que bonito aquele quadro ali atrás. Teve gente que já está com nível superior em casa. Vamos trabalhar para botar dinheiro no bolso. Eita, bebezão. A cara da tranquilidade, né? Não deve nada, gente. Não tem um boleto para pagar. Olha aqui, olha. Olha aqui esse bebezão. É o daqui da fralda, tá, gente? Esse aqui não. Esse aqui é o pai. Nada de bebezão, não. Bebezão esse aqui. Não tem um boleto para pagar, gente? Está aí, olha. Olha a alegria. Não tem um boleto para pagar? Cadê? O outro também está dormindo tranquilo. Eita, que coisa linda. Olha ele. Que bonito esse rapagão aí, todo fardado. As meninas piram, viu? As meninas piram com essa farda toda. Cadê a próxima foto? Oh, que coisa linda. Está show. Parabéns, viu? O que é, Tony? Cadê? Corta lá para dentro. O Tony está doido para cortar lá para dentro. Olha a Lili aí, gente. Quero mandar um beijo para a Elisângela, que está ali discutindo com o Ivan. Você vai se assustar, olha. Baixou. Perdeu. Ela perdeu coisa do brinco. Está procurando agora. Olha ali, olha. Ela está procurando. Ney Cunha. Um grande beijo para a Ney Cunha. Olha onde a Lili está. Está vendo? Trabalhando firme e forte. Está forte na dieta. Não está comendo nada. Só comendo fruta e ovo cozido. Né? Está ótimo. Cadê a outra foto? Tem mais foto, diretor? Oh, coisa fofa. Coisinha linda. Essa gatinha agarrada no pai. Acho que é o pai, né? E isso aí está com cara de foto do Natal ainda, hein? Olha lá ali a decoração natalina. Está vendo? Isso aí é a janta do dia do Natal aí. Parabéns à família. Todo mundo unido. A gatona aí também fazendo aquela selfie, mandando para a gente. Cheia do filtro. Essa selfie ali escurinha na lateral. Estou só de olho, hein? Um beijo para todo mundo que está ligado aqui com a gente. Ei, tem preenchimento nessa boca, hein? Pessoal aí mandando oi, joinha. Está ótimo. Obrigada, gente, pela audiência, viu? Olha as duas aí. Muito obrigada. As gatinhas aí. Eita, coração bonito. Todo mundo apaixonado pela dona da casa, né? Essa daí parece que é matriarca. Essa daí tem cara de que é matriarca. Batum está combinando com cabelo nessa foto, não está não? Olha o cabelo lilás e o batom lilás também. Está ótimo. Obrigada pela audiência. Obrigada pela foto. Eita, que olho bonito é esse, minha gente? Égua do olho bonito. Está ótimo. Cheio de coraçãozinho, cheio de beijinhos, cheio de tudo, cheio de amor. Obrigada, viu, gente, pela audiência. Muito obrigada a todo mundo que mandou as fotos aí do nosso WhatsApp e mandou as fotos também pelo nosso Facebook. É, olhando assim, né? De lado, né? É o Fred, né? O pessoal está achando que é o Fred Rocha aqui, ó. Olhando assim, né? Deixa eu ver aqui. É, é. Parece o Fred Rocha. Parece. Um beijo para o Fred Rocha, que já fez parte dessa família. Hoje em 27, quem vem agora na tela é o nosso queridíssimo Emerson Santos com o nosso quadro Minuto Oferta. Minuto Oferta está no ar. Oi, Márcia. Muito bom dia. Eu estou diretamente do centro de Manaus, na rua Marechal Deodoro, com muitas promoções, ofertas, novidade. Sabe onde eu estou? Show dos calçados. Quem tem preço tem tudo. É show dos calçados que fala, né? Richard, muito bom dia. Vamos de ofertas? Bora. Esse aqui em 90 por 45, mas o preço está saindo bastante, tem no colegial ao estar. Olha só que bacana, de 90 reais por 45, você escolhe o seu tamanho aqui e aproveita que o Volta às Aulas é aqui em calçados para você comprar, aproveitar e economizar. Continua a liquidação, show dos calçados, tudo com até 50% de descontos no dinheiro ou débito. Corre para cá, está todo mundo aqui, ó. Aproveitando, vamos bater palma aí, todo mundo aí, ó. É, esperando você! Cliente, vim comprar, aproveitar e economizar. Agora, Márcia Lasmar e telespectadora, Camille, please, pega Rui. Dá uma olhadinha nesses modelos aqui, parece muito a meia, mãe de multidões, viu? Mas vamos falar desses calçados. Sim, é sapatente feminino, 120 por 60, está saindo bastante dele também. Todo o tempo, é várias numerações dele. De 120 por 60 reais. É a cara do Marcelo, gente! Olha só esse aqui, lindo! Tem toda a numeração também? Tem, toda a numeração, do 34 até o 38 dele. Bastante! Certo! Olha esse modelo aqui, gente, barato demais. 60 reais isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão dando calçados aqui, né? Porque está barato demais, viu? E você pode vir trazer toda a família que tem calçado para a família toda. Agora, vamos falar também mais um calçado na super promoção. É colegial também. É colegial também. É colegial também, todo preto. É para a colégio militar. Procura bastante todo o preto dele, assim, ó. De 94 por 47 reais. Isso mesmo do que você ouviu. De 94 reais por 47 reais. Esse aqui é a cara da Shea, viu? Olha aí, Shea, o seu. Então vem aqui, aproveitar, comprar e economizar. E aí, gente, cadê a turma? É, vamos bater palma a todo mundo aí, ó. Está todo mundo te aguardando, te esperando para você comprar no melhor lugar. O melhor lugar que você vai comprar o calçado é aqui, não é isso, gente? É isso mesmo. Então todo mundo, ó, vem, 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 vem economizar. Show dos calçados, quem tem preço? Tem tudo. Volto contigo nos estúdios, Márcia. É bom que o Emerson envolve todo mundo, né? Coloca todo mundo junto para comemorar aí o Minuto Oferta e o Show dos Calçados. Obrigada, Emerson Santos. São 11 horas e 30 minutos. Você que está ligada com a gente aqui no nosso programa da comunidade. Quem vem agora aqui para a tela é o Wanderlei Modesto. Preste atenção. O Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, que vai para a comunidade ouvir os apelos dos moradores. Ele esteve lá na comunidade 23 de setembro. Qual é a reclamação dos moradores lá da 23 de setembro? Falta de infraestrutura. Buracos gigantescos e que tem causado muita dor de cabeça, muito transtorno, muita preocupação para todo mundo que mora lá na comunidade 23 de setembro. Vamos lá conferir todo mundo junto com o homem do sapato azul, Wanderlei Modesto. Com imagens de Caio Blair, reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, nós estamos na comunidade 23 de setembro, que fica depois da barreira da M010 e entra à esquerda. Essa rua aqui é a 6 de maio, olha só, a belezura da rua. A rua tem mais buraco do que asfalto. Essa aqui é uma outra rua também que passa aqui atrás, que é a 3 de setembro, e que está também nas condições imprestáveis, olha aí, ó. Sardão, como é que é morar aqui nessa rua, hein? É crítico aqui, mano, impossível morar desse jeito. Rua toda esburacada, como vocês podem ver aí, né? Dá até para criar peixe aí dentro desse açude aí, né? Eu sei quem é a raia aí. É. A situação é difícil, né? A situação é difícil aí, os caras não vêm fazer nada, só promessa mesmo, e aí está desse jeito aí. Essa casa aqui também está abandonada, está abandonada. Essa casa, o mato tomou conta aqui da sarjeta, meio fio. Não existe aqui um apoio da gestão pública. Cidadão, diz uma coisa, meu querido, aqui não é brincadeira, a coisa é séria. E eu, como repórter, tenho que viver a matéria, por isso que eu entrei na lama ali. Mas também entra todo dia na lama, né? Com certeza, essa daqui é uma das melhores ruas que tem, né? Como é que é? Essa é uma das melhores ruas que tem. Pelo amor de Deus! Se essa é a melhor, faz a pior. As outras, se vocês verem, está quase intrafegável lá, né? Não tem como passar carro, já o carro bate o para-choque lá e arranca tudo. É um problema total. Olha aqui, gente, o pessoal está vendendo a casa porque não tem condição de ficar aqui, tudo bem? Como é que é essas ruas aqui, Dom Afatio? Meu irmão, é uma dificuldade. Olha aí meu joelho, que no dia 25 eu caí. Caiu? Atacou até a minha coluna. Preciso de uma providência nesse bairro. Você foi de joelho na lama? Eu caí, foi no chão. Meu Deus do céu, situação difícil, né? Difícil. Eu estou com o bairro, vai fazer 14 anos que eu moro aqui nesse bairro. 14 anos que a senhora volta para o Benefício? Vai fazer 14 anos aqui nesse bairro, no dia 23, faz 14 anos. A limpeza passou duas vezes. Vamos mostrar aqui. Opa, calma. Agora não tem massa. Opa, colega, quase que eu. Olha aqui, ó. Isso aqui, gente, é a realidade dos moradores aqui. Todo dia eles têm que andar por aqui? Tem. Assim, olha. Olha aqui, o carro do lixo não passa, está com século. Olha aí, ó. Esse lixo é do ano natal de 2016, eu acho. E a gente vai continuar aqui, mostrando aqui a rua 8 de setembro. Cai, não filma não, cai. Se eu cair aqui, tu não filma. Opa, peraí, calma. Eu quero nada, porque essas roupas aqui ainda devem passar o Natal de 2019. Mas olha, vamos andando aqui. Bora. Quer dizer que a senhora mora aqui há quanto tempo? Vai fazer de 14 anos agora. 14 anos que a senhora mora aqui. Vai fazer 14 anos, dia 23. Pelo amor de Deus. E até agora, nada. Até agora, só isso aí. Olha aí, olha aqui, olha. Olha a cratera aqui. Olha a cratera, como é que está aqui. Ele não quer ir no IPTU ainda. Não paga IPTU? Paga, paga. Tem tempo, pouco mais tem. Vai de cara para ganhar parcela e ficou a outra atolada sem dinheiro. IPTU é cara daqui. É. Olha aqui, Caio. As imagens são de Caio Blair, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul. Doido para pegar um mijacão, uma frieira, uma curuba. Para o programa agora. Se cair tem que filmar, hein? Se cair tem que filmar sim, porque daí a gente vê qual é a dificuldade dessa população. Porque olha só isso, uma cratera, lama, buraco, mato alto. Isso é uma picada no meio de uma mata, no meio do matagal. É isso que acontece. Porque picada sempre é no meio da mata, né? É isso que está acontecendo. E esse mato alto ainda leva doença para todas essas pessoas que moram aí. Olha só isso. Um asfalto jogado, né? Não foi nem colocado, foi jogado. A CINFRA, por meio de nota, informou que a atual gestão da secretaria, acho que a CEMINF, né? Está levantando a situação atual de todas as obras da secretaria para a comunidade. 23 de setembro, Manaus e Itacoatiara. É a CINFRA, exatamente. Como é Manaus e Itacoatiara, a comunidade, é responsabilidade da secretaria de infraestrutura do estado e não do município. CINFRA está informando aqui que vai tentar resolver essa situação. O estado está um caos em todos os setores, né? Tomara a gente está torcendo para melhorar. Porque a gente não pode torcer contra. Tem que torcer a favor. Tem que torcer a favor do governador e que o governador consiga resolver toda essa dificuldade que essas pessoas estão enfrentando. Porque isso aqui já deu, já cansou. Todo dia a gente tem uma denúncia. A cidade parece que está desmontada, igual um brinquedo Lego. E vamos embora tentar montar tudo de novo, montar todo esse quebra-cabeça para formar uma cidade bem polidinha, bonitinha, coloridinha. Igual como ficam as cidades montadas com Lego. Porque desse jeito que está, não está não. Está faltando peça nesse quebra-cabeça. Olha aí. Faltando peça, está faltando asfalto, está faltando bueiro com saneamento, está faltando calçada, está faltando tudo. Principalmente para as comunidades. Já falta aqui para o bairro, imagina, comunidades. 11 horas e 36 minutos. Vamos lá do assunto? Com o fim do recesso do Judiciário, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas volta a realizar o serviço para atender os eleitores. É a segunda via do título de eleitor, né? Organizar lá a biometria para quem está faltando ainda. Então, tudo isso você confere com o Vitor Gouveia, que traz para você os detalhes. É isso mesmo, Márcia. Serviços como a emissão da primeira via do título de eleitor, transferências, biometrias ou até mesmo a emissão da segunda via do título de eleitor. Esses serviços voltaram a ser realizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas esta semana. E olha, para todos esses serviços que eu acabei de falar, é preciso fazer o agendamento. Esse agendamento, ele é feito todos os dias a partir de uma hora da tarde, para você ser atendido às oito horas da manhã do dia seguinte. E olha, Márcia. Apenas dois serviços não precisam de agendamento, que são as regularizações. Se você não votou na eleição passada, ou então, se você não compareceu ao trabalho eleitoral, ou seja, se você foi mesário e não compareceu ao trabalho, você pode se dirigir direto lá à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que você será atendido. Para esses dois serviços, não precisa de agendamento, mas para os demais, precisa. Fique atento. E se você precisa fazer esses serviços, a documentação necessária para você levar lá para o TRE, são esses aqui que estão aparecendo no seu vídeo. Para mais informações, você também pode entrar em contato com a ouvidoria do TRE e se informar sobre todas as suas dúvidas. O número também está aparecendo aqui no seu vídeo. Então, se você está aí em casa e quer se regularizar com a Justiça Eleitoral, essa é a oportunidade. Volto com você, Márcia. Obrigada, Vitor. Lembrando que quem tem qualquer pendência com o Tribunal Regional Eleitoral, já que o voto no Brasil é obrigatório, fica impossibilitado de emitir passaporte, assumir cargo público e uma série de outros prejuízos. Ainda mais agora, 2019, que é o ano dos concursos. 11 horas e 38 minutos. Hoje tem prêmio. Vem cá comigo. Que férias essas, hein, Márcia? Tem que descansar um pouquinho. Voltou com o novo look, né? Voltou com o cabelo cortado, está ótimo. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E com muita novidade aqui para o público feminino, né? Olha, já tem aqui, ó, demaquilante bifásico aqui da Ruby Rose. E quem me acompanha pelo Instagram, eu já trouxe para você que está aí do outro lado no Instagram, que eu fiz uma visita lá na Três Elefantes e eu mostrei. Posso tirar aqui, Chicão? Eu estava tentando mostrar aqui. Vou tirar aqui, hein? Olha aqui, ó. Demaquilante bifásico da Ruby Rose. E quem me acompanha pelo Instagram viu que eu visitei lá a loja e trouxe a linha exclusiva da Três Elefantes, que é a linha Lauren Beauty. Inclusive, mostrei a Lauren que estava lá, que é a filha da Jeanne. E agora essa linha a gente só encontra lá na Portadora Três Elefantes, né, Jeanne? Isso, isso. É uma linha nova, muito boa. Esse foi o lançamento da paleta com cores, tons quentes, né? Que vão estar bem alto agora no Carnaval, para uma maquiagem mais alegre, né? Aqui dá para fazer maquiagem para a noite, dá para fazer maquiagem para o dia, né? Dá, porque nós temos os tons aqui para esfumar e temos os tons mais quentes, que é o laranja, a cor de telha. E para o Carnaval, vou tirar aqui, Chicão. E para o Carnaval, gente, só para você ter uma ideia, olha aqui os lançamentos da Jeanne, que ela trouxe todas as cores de glitter para botar no olho. Eu adoro um glitter. A Heineken o diga. A Heineken está aqui, olha só esse aqui, que lindo. Esse perolado. É perolado, Jeanne? Vai me corrigir aí, Jeanne. É perolado. Toda essa maquiagem de Carnaval que você está conferindo aqui é da linha Lauren Beauty. Está vendo aí? Então você não pode perder, nós temos em Portadora Três Elefantes em três endereços. Vieralves Mall, Centro da Cidade e também lá no Manoa. Telefone para contato para quem está assistindo a gente no interior e sabe que 2019 vai ser um ano mais rico e você quer ganhar uma renda extra, né? O pessoal em casa aí está me acompanhando pelo Insta, está vendo que eu estou falando muito de educação financeira e o pessoal, o que eu faço, Márcia, para poder aumentar minha renda? Está aqui uma super dica para você. Compra aqui na Portadora Três Elefantes e a Jeanne se encarrega de deixar lá em qualquer município, né, Jeanne? Isso, nós enviamos, né? Basta contactar e chega aí no seu, na sua cidade. Está aí o telefone, entra em contato e quem é telespectador do programa pode levar para casa essa super secha com creme para cabelo, tem sombra, tem toda a maquiagem completa para você ficar linda. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto com mais programa da comunidade. Mas eu quero mandar um beijo para a Alice Lopes do Facebook, a Amanda do Terra Nova e a Jeanne está segurando a maquiagem que está caindo. E a Sabrina, e a Sabrina que está assistindo o programa. E a gente pega tudo que caiu no chão, que eu não vou para o intervalo deixando merda no chão. E a Caroline também do Santa Luzia. Enquanto o Jeanne vai se encarregar de arrumar de novo a mesa. Daqui a pouco eu volto, não serve aí não. Jeanne, eu vou para o intervalo, deixa eu ver. Obrigada.